Oi pessoal, aqui é o professor Claudio, sou formado em Educação Física, que é do canal Portal da Saúde Física. Hoje eu vou ensinar a vocês a fazer um shake para tomar depois do treino. No caso hoje, eu treinei, fiz musculação, treinei peito, tríceps e bíceps. Mas esse shake que eu vou ensinar para vocês, vocês podem também tomar depois de uma corrida de 10 km, 5 km, 20 km, não sei que esporte você faz, se é musculação, se é depois de um treino de ciclismo. É um shake para tomar basicamente depois do seu treino. Então vamos lá. O shake que eu tomo, eu vou ensinar para vocês. Um shake caseiro, que não custa muito. Então assim, eu gosto de usar esse leite aqui, são 500 ml de leite. É um leite desnatado, que não é gorduroso. Eu gosto de usar esse leite aqui, porque ele tem bastante fibras, ele tem 6 gramas de proteína e 9 gramas de carboidrato. Outra coisa que eu gosto de botar no meu shake, que é uma das coisas mais importantes, farinha de centeio integral. Por que eu gosto de usar? Porque ela tem bastante fibras, 12 gramas de fibras. E também tem bastante proteínas. 8 gramas de proteínas. E tem 34 gramas de carboidratos complexos. Além de outras coisas que tem, como magnésio, ferro, sódio, fósforo, zinco, vitamina D6, eu boto geralmente mais 100 gramas aqui. E a fibra é importante para digerir a proteína, digerir o carboidrato. Outra coisa que eu coloco, É um multivitaminício e cheio de minerais também. Eu compro no supermercado. É tipo de um e-protein. Só que como o e-protein não tem todas essas vitaminas aqui, eu prefiro comprar esse aqui do supermercado, que tem também um alto teor de proteína. Já vem com o dosador, eu boto duas canequinhas. Sabor de baunilha, muito bom. Aqui, em cada dosador desse aqui tem 16 gramas de proteína de alta qualidade. Tão bom quanto o e-protein. E também tem muitos carboidratos complexos. Além de ômega 6, ômega 3, alta quantidade de fibra. Vou até botar mais um pouquinho aqui. E também, no meu shake, vai um pouquinho de canela, para dar aquele efeito termogênico. E deixar também um shake um pouquinho mais doce. Bom, vamos lá. Simples de fazer. Um shake barato, um shake caseiro. Deixa eu ver se eu fechei bem aqui. É importante você tomar o shake aos poucos, para o seu organismo conseguir digerir todas essas... É um shake que você pode comprar os itens no supermercado, baratíssimo de fazer, e que eu recomendo para você tomar depois do seu treino. Seja como eu tinha falado antes. Seja você praticante de ciclismo, musculação, de atletismo, um shake super eficiente. Você não precisa gastar 200, 300 reais, um e-protein, que você fica ali encantado com o rótulo. E é muito importante tomar o shake de forma devagar. Por que devagar? Para dar oportunidade do seu organismo absorver os nutrientes que estão aqui. Não adianta fazer o shake e tomar tudo uma vez só. O seu organismo não vai conseguir aproveitar todos os nutrientes que estão aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha aí. Se vocês estão curtindo as minhas publicações no canal no Portal da Saúde Física, se inscrevam. Estou muito feliz. O canal está crescendo a cada dia mais. Fiquem com Deus e até uma próxima. E aí E aí E aí